O iscrição e o responsivo chega a ser no próximo vídeo, e vamos dar pra vocês! These guys as... They want me to be like, girl, me call me, girl They want me to be like, girl, they want me to be you, girl If you like a gringa, I'm going to be on a phone, you know? I just want to see a book, I just want to know I just want to know where you can go I guess what I found Nice, man, girl Might have to know her , so, it's not for you No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no é é é é quem não 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 E o que é isso? Opa, caralho, cara. Carvão chanis, carvão chanis